A 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios teve no seu último dia a leitura da carta oficial do evento. O documento lista os principais pontos e conquistas dos gestores municipais durante os quatro dias do evento, que reuniu novo recorde de público com mais de 11 mil participantes. E o prefeito de Aurora, Xandão, esteve no encontro. Ele falou sobre as conversas com senadores e deputados. Isso mesmo, semana passada tivemos junto com a direção da MAV, com todos os prefeitos da MAV, nós estamos em 28 municípios, uma viagem à Brasília, a Marcha dos Prefeitos, que todo ano é feita lá. A gente vai sempre pleiteando recursos para o nosso município. E também ver as palestras lá e levar o secretário nossos aqui para estar ciente do que está acontecendo no governo federal. Então, a gente teve a grandiosidade de receber lá, o Rafael recebeu nós no gabinete dele, o Rafael Pezente, onde eu fiz a coordenação da campanha dele do Alto Vale e ele tem um carinho grande por Aurora. Então, eu tenho certeza que a Aurora só tem a ganhar com isso. O Rafael destinou ele agora em torno de 500 mil reais para a saúde no PAB, que deve estar entrando ainda este mês. Então, a gente quer ficar muito grato, agradecer ao Rafael, que está agora respondendo os votos que o município de Aurora concedeu a ele. Então, obrigado, Rafael. Obrigado a toda a equipe de gabinete que atenderam nós muito bem. Também tivemos no deputado, o senador Amin, fizemos os ofícios para ele lá, pedindo um caminhão do lixo novo para o nosso município, porque a gente está com uma demanda muito grande no nosso município de lixo e cada vez aumenta mais. Então, visitamos o senador Amin, visitamos a senadora Ivete, que destinou também 100 mil reais para o PAB. Fiquemos muito gratos também. Também tivemos o senador Seif, também arrumou 100 mil reais para a agricultura. Então, a gente vai estar comprando implementos agora agrícola, principalmente em silhadeiras, para estar concedendo para o nosso município, para tentar voltar a fazer silo para o nosso povo aqui de Aurora pela Prefeitura. Então, a gente está buscando muito recurso. Vem mais de um milhão de reais agora nessa viagem aí à Brasília. E tenho certeza que a gente vai ter mais notícias boas agora junto com a Ana Paula de Lima, que ela faz parte do governo Lula, do PT, e ela me concedeu lá um posto de saúde que vai ser feito na Santa Tereza. Então, está dependendo agora de nós, de fazer a escritura pública do município, né, para estar levando para Brasília e logo libera o dinheiro para a gente estar vendo esse posto de saúde na Santa Tereza. O prefeito Xandão aproveitou para explicar à comunidade sobre a situação do muro da Escola Ana Galvana Santa Tereza, o motivo pelo qual a obra de reconstrução ainda não iniciou. É, lá na Santa Tereza nós temos um muro lá que caiu já faz tempo na Ana Galvana, nosso colégio municipal. Esse muro está como projeto no governo do Estado, é o muro, a cerca da frente e o telhado todo daquele colégio mais antigo. A creche nova a gente já fez, já arrumou todo lá, a gente gastou 3 milhões naquela creche, que foi o nosso deputado, a Jerry Combe, na época que arrumou aquele valor. E o dinheiro de 700 mil reais, que é a parte antiga, que é para reformar aquele telhado, para dar mais segurança para os professores e para os nossos alunos, nossos bem maiores, para as nossas crianças, a gente está dependendo do Estado pagar. Se nós mudarmos agora, se o prefeito ir lá fazer aquele muro agora, a gente perde todo o recurso de 700 mil, que é para a reforma do colégio todo. A gente tem que deixar bem claro isso para a população. Não é que o prefeito não quer, o vereador não quer, ou o secretário não quer. A gente podia fazer, só que nós vamos lá gastar 50 mil no muro, e a gente vai perder 700 mil reais, que é toda a reforma do colégio, e também os móveis para aquele colégio lá. Então, está na mão do CIMADOM, que é o secretário estadual da educação, e depende deles pagar e a gente ir lá e concluir, fazer a empresa trabalhar e concluir aquela obra. Então, quero deixar bem claro isso, que não está dependendo do prefeito de Aurora, depende sim do Estado para mandar o dinheiro para a gente fazer aquela obra.